tem que gritar Help me! Help! Help me! Help me! Música Mais novo lançamento da Taurus, plataforma G3 e G3C Tá aí as bichinhas O que significa ser? Compacta E a outra é maior 12 carregadores bifilar Bifilar, esse aqui é 12 mais 1, é G3C E a G3 é 17 mais 1 Kit Moss As duas vem com Kit Moss? As duas vem com Kit Moss A G3C Essa aqui é a C A G3C também vem com Kit Moss Isso Galera, Kit Moss Kit Moss é uma plaquinha Que você desparapusa Ela empresta uma aqui O Kit Moss O Kit Moss é essa placa Que é uma placa removível E você pode instalar Aqui no lugar dessa placa Um Head Dot Tá? Quando a arma não tem o Kit Moss Você tem que tirar a A alça de mira Alça Você tira a alça de mira E no lugar da alça de mira É parafusado uma placa adaptadora E nessa placa adaptadora Você consegue fazer a fixação do Head Dot Vulgo Gambiarra É, só que daí ele acaba ficando muito alto O Head Dot Sim Né, porque Aqui ele já fica mais Junto da arma Outra coisa Eu tinha Eu tenho, na verdade Eu tenho aquela A Embel A Xodó Eu coloquei o Head Dot também Aqui, mas dói Três, quatro tiros O troço Virou uma borboleta Aqui Arrancou tudo fora É muita pancada E tipo Uma superfície de contato Muito pequenininha Entendeu? A única coisa que fixa O Plate em cima É essa Essa areazinha da massa Não fica bom Eu pelo menos Eu pelo menos não achei legal Então o Kit Moss Tem essa diferencial Você vem e parafusa direto O Head Dot no ferrolho Mas é que tem uma Tem Algumas placas Que são de material realmente Muito Inferior Né, nós temos as placas adaptadoras aqui Só que daí é da Da Vector né Ah tá, daí é É uma placa já Bem superior Aí aquela de lá Fica bacana instalar ali Só que ele acaba ficando ainda assim Muito alto o Head Dot Então Para quem gosta do Head Dot O correto é É optar por uma arma já Com o Kit Moss É o Kit Moss Fica mais firme Exatamente É o Plate que eu coloquei Na Minbel lá Era um Plate do Aliexpress Então eu já vi que não tem Virou uma borboleta Não é bonito que é bom Pistola novinha Pistola novinha Zero novinha 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 Só aqui no Fulpana Não, tem nos outros lugares também né Mas Mas melhor Essa daqui é mais bonita Essa daqui é mais bonita Essa daqui é mais bonita Mais diferença Tamanho Nós não estamos aqui com a G2C Tá Mas a G2C É uma anterior A G3C No caso né Tenor Ela Não, ela é o mesmo tamanho Só que a diferença é que a G3C G3C Presta aqui um pouquinho pra mim Ela já tem Esse vinco Né Esse Que vai Facilita mais Pra você cobre a arma Pra portar ela Pra portar ela A G2C Não tem o Kit Moss A G3C Já tem E Aí a G2C Ela já é aquela Não é tritium É uma outra mira Que essa aqui no caso A alça só é de aço Não tem nenhum Os pontinhos Aqui tá E vai mudar também alguma coisa Nessas ranhuras Aqui do Do ferrolho A G3C não tem? Não Ele é só É uma Uma pintura né A G3 É uma segunda geração da G2 Então é É mais evoluída A pinhadura é boa Não É uma arma confortável Não é uma arma Pra prática Contínua de tiro esportivo tá Tem muita gente Às vezes que Vai perguntar A G2C é boa? Depende Pra que que você quer Pra dar 10 mil tiros no IPSC Entende? Daí Não vai aguentar Ela é uma arma Relativamente barata É É É uma arma pra porte Uma arma pra defesa Pra você ir de vez em quando No clube E dar lá 10, 20, 30 tiros 50 tiros Pra treinar E Ela vai aguentar tranquilamente Tá? É que a G2C E a G3C É Tem muitos que amam E muitos que odeiam Então É que normalmente Normalmente o pessoal Que fala mal é porque Tá fazendo a aplicação Errado da arma né? Ah e também quem fala mal Às vezes é porque Tem arma muito superior Entendeu? Tipo o cara que tem lá Uma pistola De 20 Uma conta e daí É 20, 30 mil Mas não é todo mundo que pode ter Aquela Não é todo mundo que pode ter É uma arma bem disponível aí pro pessoal E eu tenho conversado com alguns armeiros Muita gente tem elogiado tá? É Se eu usar a munição original Tem muita gente que as vezes força na carga também né? Uh! Aí os caras já querem colocar Munição Muito potente E aí é Acaba não Acaba prejudicando a estrutura da arma né? Mas é uma arma Tranquilamente pra pessoal usar e pra defesa O gatilho dela tem diferença? Não Eu acho Não Não vou afirmar Mas eu acho que é a mesma coisa Vazia É isso que eu quero ver Como é que desmonta cara Bem simples Montar e desmontar Aqui ó Tira o cano ali agora Foi feita a limpeza Foi feita a limpeza Na verdade essa nunca foi tirada né? Ómica fértil É bem tranquilo Uma coisa que não foi dita É que elas são ação dupla né? Ação dupla Exatamente Ação dupla Mesmo não tendo o cão aparente Ela é dupla ação exatamente Ó Não adianta tomada Se mexer eu não vi Ó Eu puxo ela aqui Tá Ó vou fazer em câmera lenta Segura a pistola aqui Tá Fecha os dedos aqui E eu puxo ela aqui ó Levemente aqui Dá essa quebradinha Dei essa quebrada Tem essas duas travinhas aqui Você puxa pra baixo E empurra ela pra frente aqui ó Opa Tem que segurar aquela travinha pra baixo Ah é daí Tem que tirar Tá Volta lá Deixa eu fazer Então vai lá Pode ir cortando Isso aí eu vou mostrar e fazer Errado Aqui ó Os dois dedos aqui ó Então aqui ó Aí Os dois lados Os dois lados Os dois lados Ela tem a travinha dos dois lados Agora dispara Ó Ó Ó a arma tem que tá Ela vai ter que tá aqui ó Então você vai puxá-la aqui Puxa as duas travinhas pra baixo E Aperta o gatilho e ela vem pra frente Ah O gatilho que joga pra frente então É Daqui 10 anos ela aprela Tá Deixa assim Deixa eu ver como é que é aqui o ferrolho Tira já o ferrolho Eu não vou conseguir desmontar Armação Conjunto ferrolho Impuso Êmbolo Mola Esse aqui eu ainda sei Pô mas é diferente É o êmbolo hein É a mola e o êmbolo Ele tá parando forte Que dificuldade Isso é desmontar de primeiro escalão Sim Ó Ó Do outro lado É o contrário Sim Não precisaria essas duas molas Uma só resolveria né Resolve Não sei o porquê Não acho que tudo bem Não absorver mais Não Uma molinha só tava resolvida Agora deu gravata Não Deu gravata Deu gravata aqui no troço aí Ferrou Isso aí É o que vem o bandido Tem que gritar, help me Help me Jesus, amado, acertei de costas, hein? Não, não, acertei de papai Ah, ele tinha parado lá e ia cair nas pernas Não, viu? Se fosse um Walking Dead ia cair no chão Você queria capar ele, né? Eu tava tentando Olha lá Se fosse um Walking Dead ia cair no chão Aqui tem dois, é que a impressão? Não Não, dois Tem dois, minha amada por trás, você vê Aqui também tem dois É, era só pra derrubar ele Não era pra matar, né? Eu gosto de quando cai no chão, chutar Não, mas foi tudo cansado, né? Tem roteiro? Tem roteiro? Eu já falei? Para, pensa em mim, você tava querendo acertar o saco de café, né? Eu tava. Você tava mirando a saco de café. Vou contar pro rumbinho, hein? Passou tirando tinta. Ainda bem que esses tiros só ia machucar, né? Eu mirei por cima um pouco. Faz o seguinte, eu vou tirar uma foto aqui agora. O negócio vai tirar com a outra mais curta. Vamos ver o que dá a diferença na cadência. Qual que é a chance de um bandido vir correndo em linha reta, na tua direção. Segurando o pacote de café. Segurando o pacote de café. Eu vou treinar pra isso, vai que ele tá segurando o pacote de café. Acerto. Ele tá tentando aqui. Olha! Pelo melhor que as o pacote do tipo... Mas é que não é. Porque depois que eu vi o tiro por baixo, eu pensei. Ele tá vindo. Você tem que levantar o tiro um pouco. Se você mirar na hora que você atirou, ele tá andando. Que nem o prato. Ele tá andando. Ciências de quem faz as coisas. Ah! 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 Eu já sabia! Ah! Aqui tem uma quarta série bem feita, não faz, né? Ah! Que falta faz. Que falta faz uma quarta série. Olha aí, ó. Uma arma de duplação também. Tem um arrasto bem bacana. Arrasto aqui. E final. Então, tá aqui. E a deduplação também. Travinha. Já era. Ative o sininho, como é que é? Aí, galera. Siga o nosso canal. Ative o sininho. Compartilhe nossos vídeos. Eu desmontei, mas até amanhã eu monto. Segue lá, hein? Tchau, tchau.